Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês a dica da semana e pra você que é novo no canal e não sabe o que é a dica da semana Eu tento trazer pelo menos uma vez por semana um jogo de fora, um jogo que não está disponível na nossa Play Store Mas pra você poder já estar conferindo o game antes dele chegar aqui E o jogo que eu trago pra vocês hoje é o Kingdom of War, um jogo da Game Evil, ela é uma das melhores produtoras de games da loja Ela tem jogos bem conhecidos como Critica, Dragon Blaze e outros aí que eu não estou lembrado agora Mas esse daqui também é mais um jogo bem top Eu vou estar deixando pra vocês também o link do site deles pra você fazer o pré-registro, pra você já começar bem no jogo Você vai pegar um herói 3 estrelas, vai pegar 250 mil de ouro e acho que não sei se tinha mais alguma coisa lá Mas vou estar deixando o link do site aí pra você poder tá fazendo o pré-registro É só deixar seu e-mail, é bem tranquilo, já faz Aqui é um jogo de heróis, você vai ter uma gama enorme de heróis aqui Vai ter 5 heróis pra você poder usar lá na batalha E nas jogabilidades eles fizeram uma mistura bem legal É... peraí, só um minuto Deixa eu mostrar um herói aqui pra vocês Ó, pra vocês verem que o gráfico é bem top, né? Não tem o que falar Os heróis estão muito bem feitos, muito bonitos, muito bem trabalhados Deixa eu mostrar a jogabilidade ali pra vocês É... aqui agora, né? Como vocês podem ver, ó, são... aqui tá 4 heróis É... acho que eu me enganei, não sei se são 5 não O que é esse Guardian aqui? É só completar o estágio É, eu não tenho certeza se é 5, por enquanto eu tô só com 4 Mas vamos lá Eles fizeram uma mistura boa, que eles botaram um pouco de RPG de ação Com RPG tático Com estratégia Nossa, ficou... ficou bem legal Ele tem esse tactical mode aqui, ó E você pode estar reposicionando o herói pra onde você quiser Você pode estar girando a câmera Você pode estar indicando... opa É... quem ele tem que atacar, entendeu? Eu achei isso bem legal Aqui, ó Aí pode continuar Eles atacam automaticamente, né? E tem essa questão da estratégia Essa parte aqui do Guardian ainda não sei o que que é, né? Só quando completar o estágio 1, 8 Eu achei top demais o jogo Aí tem o seu Ultimate, né? Ele tá ali combando 2 Eu acho que quando você clica aqui, ó Ele solta os dois juntos, ó Bem legal, né? Odei gravar no celular por causa dessas notificações chatas Os gráficos, nossa É... tá... excepcional Eu... eu... É... muita gente às vezes nem cai no gosto do povo Assim, por ter uns gráficos foda O pessoal gosta de uns negocinhos mais cartunescos, né? Mas pra quem curte belos gráficos e... E essa jogabilidade Tá bem interessante esse jogo Deixa eu acabar aqui Eu vou fazer um vídeo curto sobre ele Porque... Eu tô gravando o celular Então eu tô tentando não prolongar muito os vídeos Porque não fica tão... tão legal E... deixa eu voltar aqui Ela ainda tá um... tá meio que no tutorial ainda, né? Ah, já tem a opção de varrer Isso aqui é muito bom, cara Legal Isso aqui é muito bom pra você... Não, filho Eu não quero jogar mais Tá, é... bom Eu vou finalizar aqui o vídeo Já deu pra vocês terem noção do que se trata o jogo O jogo tá bem completo Tem guilda Tem raid Tem... 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 Tem muita, muita coisa mesmo Tá... tá bem completo já Então ele tá já pra ser lançado Lembrando que você tem que fazer o pré-registro lá até dia 10 Pra você pegar o... os intens O herói 3 estrelas Então vai lá Você já vai começar bem no jogo E bom, galera É isso aí Essa é a dica que eu deixo pra vocês É... se você gostou Não esquece de clicar naquele gostei Pra dar uma força no canal Se não é inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado a todos E valeu!